É ele, o homem focado, o homem focado, o homem focado no carro, alô! Olá Maurizinho, virou bonito, sensacional, arrumou, preparou, conduziu, agora sim! Alô Lami, alô Porto Alegre, alô! Capital do Rio Grande, sensacional, virou bonito! Olá Maurizinho, é ele, olha, não faz assim, vamos embora, a honestidade dessa eu é clara! Vem simbora ali, sensacional, gostei de ver, vamos lá Maurizinho, vamos simbora, é mais um tambor, virou bonito! Ali tira a tinta na calça do tambor, simbora ele, valeu Maurizinho!